Bem lá no céu uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou Veio procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se o coração diz que sim a paixão Como pode o outro dizer não? Luz que banha a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Se a lua toca no mar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Obrigado.